Cliff, só o que eu queria, era uma boa e agradável noite com um velho amigo, nada mais. É isso, eu não estou preparada ainda. Ainda não se curou do Dust, né? É, em parte. E também o divórcio de JR, tudo ao mesmo tempo. Está bem, mas eu vou dizer uma coisa, é minha responsabilidade mudar isso. Por isso, hoje, nós vamos a um piquenique. É, cavalgar. É, nadar. O que você acha? Cliff, é cedo demais ainda. E eu preferia que estivesse fora daqui quando o John Ross acordasse, e ele vai acordar logo. Está bem, mas olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Você ainda é linda de manhã. Cliff, por favor. Ah, tá, tá, tá bom, mas fique sabendo. Eu compreendo. Eu não compreendo, mas compreendo.